Você já viu na internet imagens e áudios de atos de crueldade e violência contra animais? Agora a publicação desse tipo de material nas redes sociais está proibida aqui em Santa Catarina. Quem descumprir essa nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa poderá ser punido com multa. Materiais com o objetivo de conscientizar a população sobre esse tipo de violência continuam permitidos. Obrigado.